O quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu O seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado fugi, em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Então este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar a um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Aleluia! Glória a Deus, aleluia Graças a Deus Quando a gente olhou pra cruz E o Espírito Santo nos tocou Nós nos demos conta De que somos pecadores Mas que Jesus pagou por nós Pelos nossos pecados naquela cruz Levando todo o nosso castigo No seu corpo Amém? Glória a Deus, aleluia E hoje nós temos a luz maravilhosa De Jesus E nos alegramos nela Porque ele é a nossa esperança Glória a Deus O nosso refúgio Jesus Cristo é a vida A verdade e o caminho E fora dele Nada podemos fazer Então hoje o estudo Está no livro de salmos Está no livro de salmos capítulo 5 Nós nos alegramos na tua presença Na tua santa e gloriosa presença No nome de Jesus Obrigada pelo seu sacrifício Naquela cruz Senhor Obrigada por ter derramado O seu sangue Senhor Para pagar pelos nossos pecados Obrigada por estar aqui Nesta hora Porque a tua palavra diz Que é onde há dois ou mais Reunidos no teu nome Ali tu estás Pai Queremos te dizer Meu rei Meu Deus E meu salvador amado Que tu és o amor Da nossa vida Que tu és a razão Que estamos aqui Senhor Que tu és bem-vindo Pai Pai te entregamos Todas as nossas vidas Aos seus pés Nosso coração Nossa mente Senhor Nosso corpo Que o Senhor faça Como tu queiras Meu Deus Que o Senhor venha E seja glorificado Neste lugar Nesta hora Que o Senhor Que o Senhor nos ensine A tua palavra Que o Senhor Nos dê experiência Contigo Meu Deus Que o Senhor Nos toque De uma maneira Senhor Como nunca antes Meu Deus Que se sinta A tua presença Neste lugar Pai Pai nós nos humilhamos Nesta hora E te pedimos perdão Meu Deus Pai sabemos Que somos pecadores E falhos Mas no nome de Jesus Nós nos arrependemos E te pedimos perdão Perdoa-nos Senhor Se existe rancor Amargura No nosso coração Falta de perdão Senhor Se há algo Algum pecado oculto Ou inconsciente Que nós temos cometido Ou até mesmo Consciente Pai Perdoa-nos Mostra-nos Aquilo que fazemos Que não te agrada E muitas vezes Não nos damos conta Senhor Meu Deus Tem misericórdia de nós Ajuda-nos Senhor Salva-nos Lava-nos com teu sangue Dá-nos um coração puro Leve Senhor Um coração conforme teu Pai No nome de Jesus Senhor Escreve o nosso nome No teu livro da vida Porque não há benção Maior Senhor Que saber que o nosso nome Está escrito No teu livro da vida E naquele dia O Senhor vai chamar O nosso nome Meu Deus O Senhor vai passar a lista Meu Deus E o nosso nome Vai estar lá escrito Glória a Deus Senhor Ajuda-nos a ser obediente Pai A dizer não A nossas vontades E sim a Deus Oh meu Deus A estar preparados Meu Deus Assim como as virgens Prudentes Meu Deus Para que quando o Senhor Venha buscar a tua igreja A tua noiva Pai Nós estejamos preparadas Com azeite Na nossa lâmpada Pai Com teu fogo aceso Ardendo no nosso coração Com o som do teu Espírito Santo Pai Oh Pai Que nós podamos ser Meu Deus Canal de bênção Meu Deus Que nós podamos ser Meu Deus Instrumento útil Na tua mão Para a honra e glória Do teu nome Senhor No nome de Jesus Pai Ensina-nos hoje Essa palavra preciosa E traz conforto Aos nossos corações Traz Senhor Paz Senhor Descanso Segurança Meu Deus E Senhor Reprende todo o mal Nesta hora Nós te pedimos No nome de Jesus Cristo Obrigada meu Deus Amém E amém Graças a Deus Então capítulo Salmos capítulo 5 A palavra de Deus Nós lemos no nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Para o mestre de música Para flautas Salmo Davídico Escuta Senhor As minhas palavras Considera o meu gemer Atenta para o meu grito de socorro Meu rei e meu Deus Pois é a ti que imploro De manhã Ouves Senhor O meu clamor De manhã Te apresento a minha oração E aguardo com esperança Tu não és um Deus Que tenha prazer na injustiça Contigo o mal não pode habitar Os arrogantes Não são aceitos na tua presença Odeias todos os que praticam o mal Destrois os mentirosos Os assassinos e os traiçoeiros O Senhor detesta Eu porém Pelo teu grande amor Entrarei em tua casa Com temor Me inclinarei Para o teu santo templo Conduze-me Senhor Na tua justiça Por causa dos meus inimigos Aplaina o teu caminho Diante de mim Nos lábios deles Não há palavra confiável Suas mentes Só tramam destruição Suas gargantas São um túmulo aberto Com suas línguas Enganam Sutilmente Condena-os Ó Deus Caiam eles Por suas próprias Maquinações Expulsa-os Por causa Dos seus muitos crimes Pois se rebelaram Contra ti Alegrem-se Porém Todos os que se refugiam Em ti Cantem sempre De alegria Estende sobre eles A tua proteção Em ti Exultem Os que amam O teu nome Pois tu Senhor Abençoas o justo O teu favor O protege Como um escudo Glória a Deus Aleluia Olha que palavra Olha que palavra Maravilhosa Através dos salmos A gente vai agora No salmo 5 A gente tem visto Como Davi Porque esse é um salmo De Davi Passa por diversas situações A diversidades Problemas Mas em todas elas Ele busca Refúgio no Senhor Ele apresenta Suas causas Os seus problemas As situações Adversas Todos Todas as situações A Deus E pede a Deus Que tome previdência Porque ele sabe Que é Deus Quem o vai defender Que ele vai ensinar O que deve fazer Que ele vai dar estratégia Amém? Então vamos ali No primeiro versículo Escuta Senhor As minhas palavras Considero meu gemer Ou seja É uma forma Por isso que muitas pessoas Muitos pregadores Da palavra Pessoas que tem Um relacionamento Íntimo com Deus Recomendam Que quando a gente Não tem Ou não sabe Muito bem como orar Ou tem dias Que por mais que a gente saiba Tem dias que A nossa mente Não está Tranquila Ou tem muito Como uma opressão Muito grande no ar Ou a gente está Muito cansado E a gente sabe Que a gente não deve Deixar de orar Nenhum dia Porque oração É alimento Para a nossa alma Né? A gente não pode Deixar De orar Nenhum só dia Porque senão A nossa alma Se abate Se entristece Se enfraquece Então Os salmos É Um Uma oração Que Davi Faz ao Senhor Então Quando não souber Como orar Pega um salmo E ora o salmo A Deus Porque o salmo De Deus Né? Foi O mesmo Espírito Santo De Deus Que inspirou A Davi Porque nós Muitas vezes Vamos na presença Do Senhor E fazemos Nossas orações Nós fazemos Nossos pedidos Mas muitas vezes Pedindo o que não Sabemos O que não nos convém E muitos desses pedidos Não é que o Senhor Não atende É que não é Não está alinhado De acordo Com a vontade Do Pai Para nós Porque Ele sabe O que é bom Para nós E muitas vezes Nós pedimos coisas Que nos vão fazer mal Lá na frente Então como um Pai Justo e amoroso E bom Que Ele é Ele muitas vezes Não vai escutar Essas orações Então quando a gente Atender esses pedidos Então quando a gente Ora o salmo A gente ora A perfeita vontade Do Senhor Porque são as suas palavras É uma oração Acertada Porque a gente Está orando A palavra de Deus Que são Espírito E vida eterna Amém? Então aqui O primeiro versículo A gente vê Que Davi Está chamando A atenção Do Senhor Amém? Nós sabemos Que Deus É o nosso Pai Em Cristo Jesus Nós temos liberdade De entrar no trono Da graça Diante do trono Do Senhor Que fez os céus E a terra Da sua magnificência Da sua justiça Do seu poder O magnífico Sublime E insuperável Mas E que Ele É o nosso Pai E nós temos Essa liberdade Porque o sangue De Jesus Deus conquistou Isso pra nós Amém? Mas nós também Sabemos que Deus É um Deus De ordem Um Deus De poder Que nós temos Que ter reverência Diante do Senhor Que não é de qualquer coisa Que a gente faz As coisas pra Deus Até mesmo Até mesmo na oração Amém? Então Mas se eu não sei A palavra nos ensina Muitas vezes No mundo A gente falava Não, mas não existe Um manual De fazer as coisas Corretas Nós falávamos isso Porque nós não conhecíamos A Deus Hoje nós sabemos Que o manual De instrução Para as nossas vidas É a palavra de Deus Aqui contém Tudo o que a gente Precisa saber Informação De como viver A conduta No nosso dia a dia Com os nossos irmãos Com a nossa família No nosso trabalho Na escola E principalmente Nós sabemos Que nós estamos Diante do Senhor E que Ele é um Deus Que deixou tudo Que nós precisamos saber Aqui Então Quando a gente vai Na presença do Senhor A gente apresenta As nossas causas A gente glorifica O nome do Senhor Agradece por aquela oportunidade De poder chegar Ao Seu trono Agradece a oportunidade De que através Do Seu Filho Amado Jesus Hoje nós podemos Entregar as nossas causas Os nossos problemas Aquilo que a gente Não tem controle Nas mãos de quem pode E quem nos ama Porque Não somente Ele é o Deus Todo poderoso Mas Ele É o Deus Que nos quer Fazer O melhor Para nós Amém Que ama a gente Ele não é indiferente Os nossos problemas A gente fala assim Não Mas Deus tem mais Deus tem mais coisa Importante que resolver Que esse problema Muitas vezes a gente acha Que os nossos problemas Não são importantes Ou Nós não devemos Atrapalhar a Deus Ou incomodá-lo Com questões Que Na nossa mente Não são significativas Mas para Deus Tudo que tem a ver Com nós É importante Tudo que tem a ver Com O nosso dia a dia Deus quer que a gente Leve para Ele Amém Porque Para muitas pessoas Pode não parecer importante Mas para Para a gente Muitas vezes É o mundo E as pessoas Estão muitas vezes Na depressão Tendo ansiedade Pânico Tomando remédio Infelizmente Muitas delas Estão Pensando em tirar Sua própria vida Por questões Que na realidade Outras pessoas Poderiam dizer Que não eram Grande coisa Mas para elas Se tornaram o mundo Amém Se tornaram O seu gigante Mas Deus Vem hoje Para dizer aqui Através dessa palavra Que Ele é O maior dos gigantes Que o seu problema É grande Ele é maior Então não há nada Que o Senhor Não possa resolver E não há pequeno problema Grande problema Não importa o tamanho Do problema Ou a importância Que a gente dá Deus quer participar Ele quer estar Ativo na sua vida Mas Ele não vai fazer nada A não ser que você Clame a Ele Porque Ele é um Deus Um cavaleiro Ele não é um Um Deus imponente Porque se fosse assim Ele não tinha dado a nós O livro arbítrio De buscá-lo De amá-lo De obedecer a sua palavra Ele Iria impor Essas 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 regras Ele não impõe nada A ninguém Ele não obriga Ninguém a fazer nada Somos nós Que escolhemos Buscar de Deus E sabemos Que quando escolhemos Buscar a Deus A vitória é certa Amém? Porque Deus Nos vai orientar Para o melhor caminho Glória ao Senhor Então aqui Davi começa Escuta Senhor As minhas palavras Considere o meu gemer Quem geme Está em aflição É ou não é? Você não vai começar A gemer Se não é um problema Muito profundo Quem geme Está em agonia Muitas vezes O gemer É não saber O que dizer Em palavras Você geme Diante do Senhor Você chora Muitas vezes Você ajoelha ali E você nem sabe O que dizer Mas Deus entende O seu gemido O Espírito Santo Que habita em você Explica a Deus Aquilo que você precisa Aquilo que você necessita Tudo que você está sentindo E não consegue me expressar Em palavras O Espírito Santo Explica para o Senhor Porque ele é Deus Aleluia No versículo 2 Atenta para o meu grito De socorro Meu rei E meu Deus Pois é a ti Que imploro Ou seja Outra decisão Acertada aqui De Davi Ele está gemendo Ele está aflito Ele tem problema Mas ele está Indo Pedir Auxílio A pessoa correta A Deus Ele não está indo Pedir auxílio Ao vizinho Ao advogado Ao presidente Ao A pessoa de influência Que infelizmente Nós as vezes Fazemos isso A gente confia Nos homens Aqui da terra E acabamos Nos decepcionando Amém Porque é maldito O homem Que confia Em outro homem Não que a gente Não tenha que Buscar amizade Gente que ama Ao Senhor Isso é um apoio espiritual Gente de fé Amém Claro que sim Isso é importante Deus quer que a gente Viva em comunhão Com os irmãos na fé Mas Deus quer que a gente Venha Diante dele Com as nossas necessidades Porque ele é O nosso Senhor Amém No versículo 3 De manhã Ouve Senhor O meu clamor Por que que Deus Fez questão De escrever isso aqui De manhã Ouve Senhor O meu clamor Porque Deus quer Que a primeira coisa Que você faça De manhã É falar com ele Se ele é o mais importante Ele é o primeiro Com quem você quer falar Quando você levanta Se ele é a prioridade Na sua vida Você tem que sentir É necessário Que você entregue As primeiras horas Do teu dia Ao teu Deus Porque é ele Quem vai te capacitar Para poder viver Aquele dia Em paz Em vitória Em estabilidade emocional Dando-te inteligência Palavras de sabedoria Tudo para ser Para a glória dele Amém E você Vai ser beneficiado Com essa benção Do Senhor Porque ele é teu pai Ele quer te abençoar Igual antigamente Os filhos falavam Para a mãe Para o pai Benção pai Benção mãe Não iam Não saiam de casa Antes de fazer isso Não se atreviam Fazer isso A gente vê que na Bíblia Os pais Sempre abençoavam Os seus filhos Então Isso se foi perdendo Com o tempo De geração em geração E a gente vê Como que hoje Está a sociedade Que pai Que os filhos Não respeitam pais Não respeitam os avós As pessoas mais velhas Ninguém se respeita Não existe Autoridade É uma rebeldia Por isso que está Como está O homem está Com o coração duro Frio Não existe amor Não existe disciplina Não existe autoridade Porque se afastaram Das leis do Senhor Então nossa primeira hora Do dia É hora de falar Com o nosso pai E receber a benção dele Primeiro lugar Antes de Se possível Tomar café Antes de Abrir o celular E olhar as redes sociais Antes de Antes de Qualquer coisa Sabe por que A nossa carne É fraca É capaz Que você levanta Pega o celular Entra na rede social E alguém fez o comentário Que você não gostou Ou falou algo Sobre você Ou comentou alguma coisa Que você não está de acordo E a sua carne Se levanta Em contra de você mesmo Porque a gente sabe Que a carne É contra o espírito E a carne faz O que o espírito O contrário Que o espírito quer Contrário A vontade de Deus Então a sua carne Vai querer escrever Alguma coisa Vai querer Se sabe Como que Dar a sua opinião E mais tarde Pode ser que aquilo Venha em contra de você Então Deus quer te abençoar Para que? Para que você tenha Domínio próprio Primeiramente Entrega ao Senhor O seu dia Para que Ele Freie os teus lábios A tua língua De falar qualquer coisa Que pode ser usada Contra você Amém? Deus quer te abençoar Com sabedoria Com discernimento De espírito Que se vem uma pessoa Falando agressivo Com você Ou tentando roubar A tua paz Você tem aquele discernimento De espírito Porque já você falou Com o teu pai Ele te abençoa E você sabe Que não é a pessoa São os demônios Que atuam Na vida daquela pessoa Então você tem Compaixão e misericórdia Daquela pessoa E Deus te dá sabedoria Para poder Sobrelevar aquela situação Amém? Mas tudo isso acontece Quando? Quando nós damos As primícias ao Senhor Quando nós fazemos Dele a nossa prioridade Não nos atrevemos A começar o dia Sem antes Receber as bênçãos De Deus Amém? Entregando as nossas vidas Ao Senhor Então De manhã Ouve Senhor O meu clamor De manhã Te apresento A minha oração E aguardo com esperança Aquele que ora Ao Senhor Aguarda com esperança Porque crê Que ele é real Quando você ora Você não ora ao vento Você sabe que Deus Está ouvindo a tua oração Por mais que você não o veja Ele está ali E ele está ouvindo A tua oração E qual pai Que ouve o filho Falar Orar Pedir Qualquer coisa E não vai atender Então você No seu coração Aguarda com esperança A resposta Do teu pai Amém? E na hora certa Ele vai Mostrar pra você Que ele ouviu A tua oração Tu não és um Deus Que tenha prazer Na injustiça Contigo o mal Não pode habitar Nós sabemos Que Deus É o sol da justiça Então aqueles Que estão vivendo Injustamente Que estão fazendo Injustiça Com as demais pessoas É uma questão De tempo Até que O Senhor Freia aquela pessoa Em seco Amém? Deus dá oportunidades Oportunidades Porque Deus Não se alegra Na caída De nenhuma pessoa Ou na aflição Deus não quer Afligir ninguém Mas às vezes Se faz necessário A disciplina E às vezes Quando a pessoa Cai na disciplina Do Senhor É muito duro Porque terrível coisa É cair na mão Do Deus vivo Mas como a gente Tem visto ultimamente Todas essas coisas Têm acontecido Não é que Deus Queira Mas é por permissão De Deus Não é que Ele Envie essas coisas Mas Ele permite Muitas vezes Que até Os inimigos O poder das trevas Atue dessa maneira Para que as pessoas Voltem a Deus Vejam que é necessário Buscar a ajuda Do Senhor Amém? Porque o mundo Anda numa direção Do precipício Então é preciso Que haja Uma sacudida Para que as pessoas Então Voltem aos caminhos De Deus Se arrependam Então Deus Permita essas coisas Para disciplinar Não para matar Os arrogantes Não são aceitos Na tua presença Odeia todos Os que praticam O mal Destrói os mentirosos Os assassinos E os traiçoeiros O Senhor detesta Ou seja Nós sabemos muito bem Eu porém Pelo teu grande amor Entrarei na tua casa Com temor Me inclinarei Para o teu santo templo Ou seja Na palavra do Senhor Fala que O princípio da sabedoria É o temor a Deus Essas pessoas Que não temem a Deus Que fazem o que querem Que pensam que Deus Não está vendo Que falam de qualquer maneira Que não tem temor Ao falar Ao estar na presença Do Senhor Porque o estar Na presença do Senhor Não é só na igreja Amém Nós agora mesmo Estamos na presença Do Senhor Então nós temos que Ter temor do Senhor Porque isso é O princípio da sabedoria Saber que Deus Ouve tudo Que nós falamos E não só ouve Mas conhece Os nossos corações A intenção Dos nossos corações E antes mesmo Que nós falemos A primeira palavra Antes que a palavra Saia dos nossos corações Pela boca Deus já sabe O que nós vamos falar Então rugando a Deus Para que Deus Nos ajude A meditar coisas Que sejam agradáveis A Ele Que nós queremos Estar no lado Bom do Senhor Conduz-me Senhor Na tua justiça Por causa dos meus inimigos Aplaina o teu caminho Diante de mim O que quer dizer isso Aplai no teu caminho Diante de mim Senhor vai na frente Senhor vai na frente Abre os caminhos Prepara o caminho Hoje eu tenho que estudar Hoje eu tenho que ir para o trabalho Hoje eu tenho que ir para o centro Para qualquer lugar Até mesmo se eu não precisar Saia de casa Senhor hoje vai na frente O que quer dizer isso Tudo entregue nas tuas mãos Senhor Prepara as pessoas Com quem eu vou ter que falar hoje Prepara o caminho Onde eu vou passar hoje O que quer dizer isso Senhor limpa Tira tudo que não presta Sabe quando você entra Num matagal Que não tem como você andar O Senhor E quando você fala Senhor Vai na frente Aplai no caminho Quer dizer arranca os espinhos Sabe faz estrada Para que os meus pés Andem inseguro Para que eu ande Em segurança no Senhor É isso que o Davi está falando Senhor vai na frente Não quer dizer que o Senhor Vai na frente E as tuas costas Vai estar desprotegidas Não Significa Senhor prepara Tudo conforme a tua vontade Para que eu possa andar Justamente Em retidão Na tua presença Aleluia Nos lábios deles Não há palavra confiável Ou seja Davi está falando aqui Esse povo que mente Tudo que eles falam Não é de confiança Amém Suas mentes Só tramam destruição Um povo que só vive De destruir os outros De tramar coisas De maquinar coisas Para sempre estar querendo Saindo no lucro De tudo Tirando vantagem em tudo Mas Deus vê essas coisas Eles atuam como se Deus Não estivesse vendo Amém Suas gargantas Olha o que Davi fala Suas gargantas São um túmulo aberto O que vai dentro de um túmulo? Cadáver Podridão Ossos Secos Tudo que é repugnante Tudo que é nojento Tudo que é asqueroso Tudo que é morto Suas gargantas São um túmulo aberto Ou seja O que esse povo fala É podre É morte É asqueroso É nojento Não tem valor Não é de confiança Olha só Com suas línguas Enganam Sutilmente São palavras Que são amanteigadas Que são suave Que são Sabe aquele 7 e 1 Vulgarmente falando Falam bonito Muitas vezes falam Com palavras difíceis Mas suas gargantas São túmulo aberto São palavras Que levam a morte A destruição Santo é o Senhor Condena-os Ó Deus Ou seja Davi aqui está entregando Ao Senhor Ele sabe que por sua própria conta Ele não pode fazer justiça Mas Davi está Detalhadamente Falando O Senhor É assim É assim Essas pessoas Com essas gargantas Com essa língua Eles falam de uma maneira Mas Senhor Ou seja Quase como se ele tivesse Deus não precisa Que ele desse essa explicação Mas ele está detalhando A Deus Porque Deus conhece Das pessoas A quais ele estava se referindo Mas Davi apresenta E fala Senhor Que sejas tu Quem os condene Porque Deus é o juiz Nós temos que parar Com essa coisa De querer fazer justiça Com as nossas mãos Né Deus fala Minha é a vingança Nós não podemos Querer Fazer O que Deus É quem faz Aleluia Ele é o juiz Caiam eles Por suas próprias Maquinações Né Você lembra De Amã Quando foi fazer A forca Para Mardoqueu O tio da Esther Da rainha Esther Que ele tinha levantado Aquelas acusações Ele fez uma forca Já tinha conseguido Até o selo do rei Para poder matar Todo o povo judeu E colocar o Mardoqueu O tio da Esther Na forca No final Deus fez um revertero Ali e fez com que o rei Olha 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 Esse é o meu testemunho Então O que acontece É que Davi Davi continua falando Expulsa-os Panete na mão Desse povo São influenciados Por poderes Por poderes É Demoníacos Então O que que acontece Quando Davi fala Que expulsa-os Por causa Dos seus muitos crimes Pois se rebelaram Contra ti Isso me faz lembrar Dos anjos Que se rebelaram Contra Deus E foram expulsos Do céu Os anjos caídos Que hoje são os demônios Porque Satanás Quando se revoltou Contra Deus Quando quis ser Mais do que Deus Deus A própria glória De Deus Deus não teve Que se levantar Do trono Porque no tudo Subsiste em Deus Por Deus E foi feito Através de Deus Então a própria glória De Deus O expulsou do céu Como algo nojento Só que ele conseguiu Arrastar um terço Dos anjos Do Senhor É como se Numa pizza Tivesse três pedaços Ele levou com ele Agora quantos anjos Foram A gente não sabe O que não fala A palavra não fala Mas um terço Dos anjos Do Senhor Se Deus tem Milhares e milhares E milhares E legiões E só Deus Infinita Na sua infinita Magnificência Sabe quantos Né Muitos deles Foram arrastados Pela vaidade Pelo orgulho Pelo ego De querer ser Pelo próprio inimigo Então esses Anjos caídos Esses demônios Que hoje eles são Eles foram Despidos Da glória de Deus Eles foram Expulsados Do céu As suas vestes Maravilhosas E santas E lindas E resplandecentes Que Deus tinha dado A eles Eles perderam Eles são criaturas Horrendas São corpos espirituais Horrendos Só que eles Só podem Fazer qualquer coisa Quando a pessoa Dá legalidade Para eles Atuarem na vida Da pessoa Eles por sua própria Conta Não podem fazer nada Mas por que Que eles tem poder Porque as pessoas Dão poder a eles Quando escolhem fazer As mesmas coisas Que eles Fizeram Se revelaram Contra Deus Se revoltaram Foram rebeldes E Deus Os expulsou Da sua presença Então livra No Senhor No nome de Jesus De ser rebelde Porque Deus Já teve misericórdia De nós E tem misericórdia De nós Mas ninguém Se burla De Deus Amém Então Alegrem-se Porém Todos os que Se refugiam Em ti Cantem Sempre de alegria Estende Sobre eles A tua proteção Em ti Exultem Os que amam O teu nome Pois tu Senhor Abençoas O justo O teu favor O protege Como um escudo Aqui Davi Entregou tudo Nas mãos Do Senhor E no final Concluiu Dizendo Mas nós Que confiamos No Senhor Nós nos vamos Alegrar Porque nós Estamos Habitando Na morada De Deus E a sua proteção É como um escudo Para nós Amém Glória a Deus Vamos agradecer Ao Senhor Por essas palavras Senhor meu Deus E meu Pai Nesta hora Nós te agradecemos Meu Deus Por essas palavras Meu Deus Que nos dão Força Aleluia Senhor Que nos dão Entendimento Que nos ajudam A prosseguir Nessa caminhada Com a cabeça erguida Crendo e confiando Que és tu Meu Deus O nosso escudo Quem vai na frente Quem nos defende Aleluia Quem nos capacita E nos livra De todos os nossos adversários Pai Graças a Deus É no nome de Jesus Que nós oramos E te agradecemos Amém Já vou te dispensar Pintinho Porque sei que você Já começou Tua novela Tchau 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 Tchau